A prisão da quadrilha, que segundo a polícia atuava no tráfico de drogas e assaltos a banco, confirma uma rotina preocupante. A facilidade com que bandidos perigosos conseguem voltar às ruas. Raimundo Nonato Veras da Silva, um dos líderes do grupo, havia saído do sistema prisional há pouco mais de um mês. A decisão da Primeira Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí, que tem como presidente o desembargador Pedro Alcântara Macedo, foi contra o parecer do Ministério Público. Professor, como é conhecido, tinha sido preso em outubro do ano passado, junto com a esposa e mais quatro comparsas por tráfico de drogas. Na casa dele, a polícia encontrou 58 tabletes de maconha, uma pistola e quase 30 mil reais em dinheiro. Seis carros foram apreendidos em posse dos suspeitos. A operação foi da Delegacia de Entorpecentes, a mesma que volta a prender o traficante cinco meses depois. Não tenho nenhuma dúvida que doutor Luiz Moura e toda a sua equipe não soltou. Não tenho nenhuma dúvida que doutor Almir não soltou, porque são elementos, são provas realmente, como eu estou dizendo aqui, provas contundentes, são 60 quilos de drogas. Foram várias, vários desses traficantes foram presos com maconha, cocaína, automóveis sendo apreendidos. São grandes traficantes de Teresina. Professor não é apelido. É a profissão que Raimundo Nonato deixou para trás quando optou pelo mundo das drogas. Em 2013, ele foi preso a primeira vez por tráfico. Na ocasião, portava quase um quilo de maconha. O processo está em andamento, mas nunca foi julgado. Enquanto isso, o professor continua no crime, favorecido pelas leis e pelos julgadores. O delegado garante que não faltam elementos de prova nos inquéritos e cobra explicações. A engrenagem é essa, é a polícia com todo o sistema de segurança pública, é trabalhando, a justiça trabalhando, o Ministério Público trabalhando, mas vamos ver onde é que está sendo a falha.